Obrigada. 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 Eu vou pedir para as pessoas que estão online, se puderem, por favor, confirmar se estão nos ouvindo bem. Vamos dar, então, início. Mira, convida. Maravilha. Ótimo. Bom, seja assim. Sim, sim. Temos uma luz, já é? Eu estou. Estamos em Umba, já temos o Mira conosco. Então, antes de mais, boa tarde. Já me disseram que também tenho que dizer bom dia, não é? Para quem nos está a ouvir de longe. Quero começar por agradecer o convite do Dr. José Pina por estar aqui nesta abertura do Seminário de Territórios Criativos e a Cultura como Desenvolvimento Sustentável. Cumprimento, obviamente, também os meus colegas de mesa, ainda que metade esteja presencialmente e a outra metade esteja à distância. Muito boa tarde e bom dia para quem está longe. E, obviamente, a moderadora, a Dra. Cláudia Leitão, também. Queria só começar a dar algumas notas que me parecem importantes, até porque são algumas ideias que a Universidade de Aveiro também partilha relativamente a este tema. Começava por dizer que, na Declaração de Florença de 2014, resultado do 3º Fórum Mundial da Unesco sobre a Cultura e Indústrias Culturais, foi reforçado o papel fundamental das cidades e das regiões enquanto agentes de mudança, através das expressões culturais, das práticas artísticas e da proteção do património material e imaterial, assim como da diversidade cultural. A integração plena da cultura nas políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável deve basear-se em princípios fundamentais de direitos humanos, da liberdade de expressão, da diversidade cultural, da igualdade entre homens e mulheres e também da sustentabilidade ambiental. O Seminário Territórios Criativos e a Cultura como Desenvolvimento Sustentável, que hoje se inicia, tem como objetivo dar visibilidade às experiências culturais e inovadoras e os seus impactos na transformação dos territórios de países de língua portuguesa e, portanto, também discutir como podemos utilizar a cultura enquanto facilitador de um desenvolvimento económico e social inclusivo, capaz de responder às exigências e às necessidades atuais. É fundamental estimular a participação de todos para a construção desta sociedade melhor, no qual a cultura tem um papel fundamental. A inovação e a ciência são essenciais para esta transformação, para que se consiga alcançar sociedades mais seguras, mais inteligentes e produtivas, onde a criatividade e o bem-estar são também fundamentais. A Universidade de Alveiro partilha destes ideais e temos já vários exemplos onde se junta ciência e cultura, inovação e proteção do património material e imaterial. A questão da diversidade cultural é também para nós muito querida, sendo que temos na nossa comunidade estudantil cerca de mais de 80 nacionalidades presentes no campus. As universidades são e devem ser lugares sociais e, consequentemente, tornam-se lugares de produção e criação e divulgação cultural e artística. Queremos muito que a UAH seja um espaço de reflexão e ação de cidadania, um lugar de encontro, de experiências, de curiosidade, de conhecimento, de partilha, que momentos como este, o de hoje, tornam possível. Resumindo, um lugar de bem-estar. Por isso, é com muito agrado que inicio este seminário, que dou boas-vindas a todos e desejo a todos uma excelente partilha de ideias e experiências. Muito obrigada e boa tarde. Muito bem. Boa tarde e bom dia, não é? A todos e todas, bem-vindas e bem-vindos ao seminário Territórios Criativos, a cultura como desenvolvimento sustentável. Depois de uma fala tão inspiradora da Proreitora, falo eu aqui no meu português, o Brasil, no meu português brasileiro, dizendo da honra e da alegria para a Tempo de Hermes, a empresa que eu represento aqui em Portugal, com a minha filha, Camille de Luar, nesse processo de construção da candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura. Quero saudar aqui também o professor Filipe, que está comigo e que ficará ao longo desse debate e aos nossos palestrantes que daqui a pouco vão tomar a palavra. Mas nós queríamos, antes de tudo, agradecer à Câmara Municipal de Aveiro, na pessoa do presidente José Ribal Esteves, o prazer e a honra de estarmos aqui sentados nesse pequeno auditório da Universidade de Aveiro tão acolhedor. e me emociona ainda, colegas, professores, ver ali o nosso querido Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura do Brasil, na galeria dos professores, dos doutores Honoris Causa. Eu tive a honra de trabalhar com o ministro Gilberto Gil, enquanto secretário de Cultura do meu estado, no Ceará, e depois de ter até hoje uma relação pessoal afetiva, muito próxima, e nós temos aí, em relação à história da cultura no Brasil, muita coisa para festejar e, nesse momento, muita coisa para lutar. Queria agradecer também, portanto, ao pro-reitor Filipe Telles, à vice-reitor Alexandra, que estão aqui me acompanhando nessa tarde tão importante. Queria agradecer também ao senhor José Pina, diretor do Teatro Aveirense, ao querido Carlos Martins, amigo de longas batalhas pela cultura, pelo desenvolvimento. que dirige a Opium, empresa tão importante na construção da candidatura de Aveiro, a capital europeia da cultura. Queremos, e é fundamental aqui, enfatizarmos nossa gratidão e reconhecermos o trabalho importante de Ana Alves, Ana Gilbert, Paula Rocha e Diana Lima, responsáveis pela produção e pela execução do seminário, junto a Tempo de Hermes. Quero ainda registrar a parceria entre a Comissão Aveiro 2027 e a Universidade Federal do Pará, no Brasil, para o lançamento da segunda edição do livro Meu Verbo Cultura, organizado por mim, e contextos e publicações de natureza de gestão pública do secretário, a época do ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Luiz Souza, que vai estar conosco hoje. Essa publicação vai também estar presente na plataforma Aveiro 2027, no ano que vem. Nós estaremos a publicar essa edição digital do livro Meu Verbo Cultura, que aqui eu tenho em formato da primeira edição. Foi publicado pela Universidade Federal da Bahia. É um livro muito interessante, porque certamente Mário Lúcio vai se referir a ele e tem total afinidade com o que nós vamos discutir aqui nesse seminário chamado Territórios Criativos. Quero agradecer também ao reitor Emanuel Zagori Tourinho, ao professor Paulo Moreira Pinto, da Universidade Federal do Pará, que abraçaram esse projeto também do lançamento da segunda edição, que dessa feita será também digital, do livro do ex-ministro Mário Lúcio. Aveiro hoje, além das suas rias, ganha simbolicamente cores amazônicas e cabo-verdianas na sua paisagem cultural. Agradeço imenso a presença do professor Filipe Telles, do Departamento de Ciência Política na Universidade de Aveiro, Proreitor para o Desenvolvimento Regional e Política de Cidades, Presidente da Associação Europeia de Estudos Urbanos e membro da Comissão Executiva da Candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura. É um prazer estar aqui consigo. Quero também, e por último, agradecer as presenças e as falas de Lira Neto, Mário Lúcio Souza e de Luamba Moinga. Lira Neto, um amigo queridíssimo, jornalista e escritor brasileiro, é autor, entre outras obras, de O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar, que lhe rendeu o primeiro prêmio Jabuti, em 2007, na categoria Melhor Biografia. Também escreveu Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, Maísa, nossa grande cantora, Só numa Multidão de Amores, e a trilogia clássica, obra magistral, Getúlio, premiada em 2014, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA. Seu último livro, Arrancados da Terra, recentemente lançado também em Portugal, imagino que Lira deva, daqui a pouco já estará traduzindo para o espanhol, que eu acho que é autor do interesse da Península Ibérica, descreve de forma magistral, a partir da Inquisição e da perseguição dos judeus na Península Ibérica, que se refugiaram na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova Iorque, os significados históricos e culturais das travessias atlânticas para o mundo. Mário Lúcio Souza, o segundo convidado, é músico, poeta, um amigo querido também, romancista, dramaturgo, foi deputado do Parlamento Cabo Verdeano, de 1996 a 2001, e ministro da Cultura e das Artes de Cabo Verde, de 2011 a 2016. Entre suas obras literárias premiadas, eu cito as mais recentes, estão o Novíssimo Testamento, a Biografia do Língua, é autor de livros sobre reflexão acerca da cultura e do desenvolvimento, como o Meu Verbo Cultura, ao qual eu já me referi, eu me intitulei o livro do Mário Lúcio, o Meu Verbo Cultura, com um subtítulo que ele gostou, chama-se Discursos Amorosos sobre Cultura e Desenvolvimento. Recentemente, ele acaba de lançar um segundo livro, que é uma obra de sociologia muito interessante, chamado Manifesto à Criolização. Também está conosco Luanda Moinga, um prazer imenso conhecê-lo, já o conheço pela relação que já fizemos virtualmente, angolano, escritor, produtor, crítico cultural e curador da publicação Are We Not Makers of History, juntamente com Sara Carneiro, de Portugal e Moçambique. Essa publicação foi produzida durante a residência artística virtual Luso Link Up, um projeto colaborativo que conectou a África do Sul a diversas comunidades lusófonas. A publicação já está nas redes, mas em breve também poderá ser acessada pela plataforma Averro 2027. Aos queridos Lira Neto, Mário Lúcio e Luamba Moinga, nosso reconhecimento e admiração. Suas presenças e falas nesse seminário de abertura simbolizam a fertilidade da terra sobre a qual será plantada, a partir de hoje, o programa Poéticas Atlânticas e, dentro deles, o Seminário Territórios Criativos. Vivemos tempos difíceis. A pandemia, sem sombra de dúvida, o grande acontecimento que denuncia as fraturas do modelo moderno de desenvolvimento e seus impactos monstruosos sobre as populações do planeta. A pandemia mostra-se em excesso nas diversas dimensões da vida contemporânea, seja social, econômica, cultural, política e ambiental. E, por isso, ela é monstruosa. Ela demonstra que, além das pessoas, também as instituições, os governos, os sistemas, as lógicas e os valores estão contaminados. Intolerância, desigualdade, degradação ecológica, xenofobia, constituem alguns dos sintomas de uma mesma patologia social que há décadas vem anunciando a crise do eu egocêntrico diante do nós solidário, como nos diz Edgar Morin, revelando a crise da própria humanidade. Quanto do progresso que realizamos, poderemos ainda suportar? Como reagir quando o ser humano ameaça a si próprio e ao planeta? Como neutralizar a pulsão de morte das sociedades marcadas pelo individualismo possessivo e fortalecer a pulsão de vida presente nos afetos, nas comunidades, nas solidariedades? As sociedades industriais desconectaram a natureza da cultura e a cultura do desenvolvimento. Uma visão de desenvolvimento limitada à acumulação material produziu concentração de renda e de riqueza, sonegação dos direitos sociais, precarização do mundo do trabalho, aquecimento global, desastres naturais, poluição dos oceanos, destruição dos biomas, genocídios de populações. Enfim, quantos mundos ainda poderemos comer para justificar a utilidade das nossas vidas, como vem questionando bravamente no Brasil o meu querido amigo Ailton Krenak. As dependências econômicas produzidas pelas sociedades industriais modernas serão sintomas de uma dependência ainda maior, a dependência cultural. Segundo Celso Furtado, na civilização industrial, o deslocamento da lógica dos fins voltados ao bem-estar, à liberdade e à solidariedade acabou perdendo lugar para a lógica dos meios a serviço da acumulação capitalista e produziu impactos negativos às liberdades criativas, aos recursos naturais, à própria humanidade dos indivíduos. Na sua obra Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, Furtado faz profecias surpreendentes sobre os significados da cultura e da criatividade na superação dos grandes desafios do planeta. E eu estou falando do ex-ministro da Cultura, do economista importantíssimo para a América Latina e de uma obra que já data de 70, 80 anos e continua oportuníssima. Todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade, o qual se enriquece permanentemente. Resta saber quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais aqueles que serão relegados ao papel passivo de simples consumidores de bens culturais adquiridos nos mercados. E aí, Furtado faz uma frase hamletiana, ter ou não ter direito à criatividade. Eis a questão. Giorgio Agamben escreveu, em 1990, um belo livro que me veio à cabeça quando pensei em preparar essa abertura do Seminário Territórios Criativos. O livro chama-se A Comunidade que Vem. Ele observa que o etos comunitário avança no mundo para enfrentar desafios e afirmar singularidades. Exatamente por afirmarem seus desejos, suas éticas e linguagens, as comunidades são muitas vezes ameaçadas, em tempos de hoje, pelas sociedades contemporâneas, que, segundo Agamben, vêm produzindo em larga escala a vida inumana. Mesmo invisibilizadas, os diversos modos de viver em comunidade constituem formas estratégicas de resistência. Resistência que é essencialmente um ato de criação, ou seja, um modo de inventar sociabilidades a partir de uma singularidade radical que vai além das tradicionais categorias sociológicas modernas relativas à biopolítica e aos tradicionais arranjos entre direito, nação e violência. A partir de uma política da singularidade, comunidades avançam na medida em que ampliam os significados da vida, em que ampliam os significados do humano e, por isso, produzem uma poética da política. Sabemos que as sociedades do conhecimento e das novas tecnologias continuam a reproduzir desigualdade e exclusão. E, embora estimulemos a inovação de produtos, de processos, não temos aprofundado os significados culturais da inovação social. Pestejamos o surgimento de startups, de incubadoras para novos negócios, mas não construímos espaços para incubar comunidades, coletivos, para religar saberes, para mediar os mundos analógico e digital, no sentido de conectar e emancipar, especialmente as juventudes, que devem ser ouvidas e encontrar soluções aos seus próprios problemas. As cidades são as grandes protagonistas do século XXI e devem vencer os desafios que aí estão. Necessitamos de novas governanças, de ecossistemas favoráveis aos sistemas alternativos de produção e às práticas empreendedoras colaborativas, de metodologias de enfrentamento à pobreza, de soluções sustentáveis para o desenvolvimento territorial, do reconhecimento das práticas culturais tradicionais, da gestão dos hábitos culturais em favor da alimentação e da saúde, da produção cultural verde, da integração das artes nas cidades, especialmente em áreas vulneráveis, da humanização dos espaços públicos por meio de novos usos do patrimônio cultural, de arranjos produtivos sustentáveis para um turismo cultural e criativo, de garantias de trabalho digno e inclusão dos jovens marginalizados, da criação de condições de acesso ao crédito dos pequenos empreendedores, da proteção de comunidades afetadas pela violência, por meio de ações culturais e criativas sustentáveis, de programas educativos, enfim, para a superação de todas as formas de discriminação. Aveiro toma para si o compromisso de enfrentar esses desafios e o faz a partir da cultura. O conceito do programa cultural Aveiro 2027 resulta de um diagnóstico que reconhece as ameaças climáticas, o advento de regimes populistas e autoritários pelo mundo, assim como a exclusão de populações, seja no acesso ou na produção de novas tecnologias, e são esses os grandes desafios que devem ser enfrentados pelas cidades neste século. A candidatura à capital europeia da cultura é percebida como uma oportunidade única para imaginar e experimentar soluções sustentáveis, capazes de contribuir para uma Europa mais justa, mais verde, mais criativa e mais inovadora, mas, sobretudo, mais humana e solidária. Tomando a terra, a água, o fogo e o ar, como os hormônios da imaginação, conforme nos ensina Gaston Bachelard, Aveiro aposta em uma poética da cidade e tempera os quatro elementos com a cultura em busca de uma nova alquimia territorial. Trata-se de enfatizar uma poética da cultura capaz de temperar os significados dos quatro elementos para e na cidade. A cultura, enquanto poética, deve ser compreendida como poiesis, como um insight criativo, como um locus privilegiado de novas experiências cognitivas. Para uma boa alquimia urbana, a cultura tempera os elementos, produzindo novas soluções, novas alternativas e possibilidades de transformação na cidade. A poética da cultura, presente na candidatura de Aveiro, retoma o direito de imaginar. Imaginar Aveiro, de sonhar Aveiro e pensar a imaginação e o sonho como direitos culturais, como direitos à cidade. Somente reforçando nos indivíduos a musculatura do sonho e da imaginação, como nos diz Bachelard, é que os habitantes de Aveiro poderão edificar a cidade dos seus sonhos. Se Aveiro é terra, cidade das matérias-primas, do sal, da argila, da cerâmica, imaginar Aveiro significa temperá-la com a cultura da ecologia, da biodiversidade e da sustentabilidade, do design, no planeamento e nas práticas urbanas. Aveiro que se reinventa a partir dos usos inovadores de suas matérias e insumos, argila, sal, água, adobe, de técnicas e métodos capazes de reforçar os vínculos comunitários, a consciência e a educação. Nesse sentido, a economia criativa se torna estratégica para estruturar as economias verde e azul e garantir a salvaguarda dos ativos da biodiversidade. Se Aveiro é água, cidade portuária, dos canais, das rias e dos diálogos atlânticos, imaginar Aveiro significa temperá-la com a cultura da cidadania, do ativismo, da inclusão, da memória e da diversidade cultural, na construção de novas governanças comunitárias e da formulação de políticas públicas inovadoras voltadas à colaboração com a Europa e com os diversos continentes, sobretudo, com as comunidades de língua portuguesa para o reforço dos valores da democracia e das liberdades individuais. Se Aveiro é arte, cidade cosmopolita, do patrimônio imaterial e da biodiversidade cultural, imaginar Aveiro significa temperá-la com a cultura do acolhimento, da solidariedade, do respeito à diversidade das populações e dos biomas naturais. Aveiro, enquanto cidade acolhedora dos fluxos migratórios e das múltiplas identidades, dos saberes e fazeres tradicionais, sempre abertos ao diálogo com os mundos contemporâneos. E, por último, se Aveiro é fogo, cidade das olarias, dos fornos, das artes, das tecnologias, da criatividade e da inovação, imaginar Aveiro significa temperá-la com a cultura da criatividade, da parceria entre universidade e empresas, do estímulo à ciência e às tecnologias, da aposta no empreendedorismo e nos novos negócios. Aveiro, que reconhece a necessária religação dos saberes em que arte, ciência e tecnologia ampliam soluções e alternativas para a qualidade de vida dos seus habitantes ou daqueles que vêm visitá-la. Aveiro é, portanto, matéria e imatéria, é inconsciente coletivo e memória. A poética da cultura sobre os quatro elementos permite à cidade materializar seus sonhos e agregar valor simbólico às suas ações. A poieses da cultura tempera o fogo, a água, a terra e o ar para permitir à cidade sonhar, imaginar, criar e produzir para transformar. O seminário Territórios Criativos, a cultura como desenvolvimento sustentável, nasce com entusiasmo, entusiasmos, no melhor sentido da palavra, ou da inspiração, do êxtase, do arrebatamento, e busca inspiração na poética do elemento água. Por isso, mergulha no Atlântico, em busca da profundeza e da diversidade dos sonhos humanos. Diante do oceano, os devaneios do poeta são infinitos. A água representa a substância primordial, as artes e a imaginação. A cidade portuária dos canais, das rias e dos diálogos atlânticos realiza e inicia esse belo seminário por reconhecer a potência sonhadora e imaginativa das comunidades criativas dos países de língua portuguesa. Seu objetivo é apresentar as experiências culturais dessas comunidades e seus respectivos impactos no desenvolvimento sustentável dos seus territórios. A partir da arte de criar, produzir, distribuir e consumir bens e serviços culturais e criativos, comunidades unidas pela mesma língua vêm contribuindo para o protagonismo e o acesso à cultura, para a valorização e a proteção da biodiversidade cultural, para o surgimento de novas práticas econômicas, para a ampliação de solidariedades e para o reconhecimento dos bens comuns, conceito da economista Elinor Ostrom, que se refere ao conjunto de bens materiais e espirituais de uma comunidade. Enfim, o seminário Territórios Criativos deseja oferecer ao seu público, a todos que estão conosco desde hoje e continuarão conosco amanhã, para conhecer, reconhecer novas éticas, novas estéticas que nos permitam aprofundar e ampliar os significados de comunidade e de território a partir do qualificativo Criatividade, o que é uma comunidade criativa, o que é um território criativo. Essa contribuição, certamente diria o professor Boaventura de Sousa Santos, é muito importante para as epistemologias do Sul. Que a poética das águas atlânticas, presente no seminário Territórios Criativos, nos convença que o ser humano só é capaz de superar seus limites e transformar seus territórios graças ao sonho e à imaginação. E como diria o slogan de Aveiro, isso muda tudo. Muito obrigada. Passo a palavra, então, ao meu querido Lira Neto, que é o primeiro da nossa fila. Bem-vindo, Lira, a Aveiro. Olá, Cláudia. Olá a todo mundo. Olá, quero cumprimentar aqui a pró-reitora, o professor Felipe Telles, e os demais colegas de mesa, o Luamba e o Mário Lúcio. Prazer enorme e obrigado, Cláudia, pelo convite generoso e gentil, como sempre. E eu estava aqui a ouvir aqui suas palavras e já não precisava mais de nada esta tarde, já está absolutamente contemplado e que bom participar deste seminário que fala de territórios criativos. A Cláudia me convidou com a sua gentileza de sempre para desenvolver algumas ideias a partir do meu livro mais recente, O Arrancados da Terra, e peço licença aos colegas de mesa e agradeço à Cláudia a compreensão. Eu tenho daqui a pouco uma aula, tenho que sair aqui de casa e tenho que ir à Universidade do Porto, então eu não vou poder acompanhar o painel até o fim. Mas é interessante, Cláudia, que Arrancados da Terra, este livro, ele nasceu sem título, ele não tinha título, eu escrevi, entreguei aos meus editores e o livro não tinha um título, tínhamos pensado no primeiro momento em travessia, travessias, que eu talvez desse conta um pouco desse assunto, dessas vidas à deriva, dessas vidas em constante deslocamento, em constante numandismo compulsório. E aí até que a gente percebeu que havia outros livros com esse título e, por mais que a imagem, a palavra, travessia fosse bastante sugestiva, eu não estava ainda completamente satisfeito. e aí fui às escrituras, fui à Bíblia Hebraica em busca de alguma inspiração possível e me deparei exatamente no livro do profeta Amoz com esse versículo que acabou por me inspirar o título da obra. O profeta Amoz dizia, profetizava, hei de plantá-los na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Então, o profeta Amoz profetiza o momento em que esse deslocamento compulsório, em que essa partida permanente, em que esse desajustamento constante um dia teria fim. Eu nunca tinha me debruçado sobre um período histórico tão remoto, mais ou menos a minha área de perspectiva e de trabalho é mais o século XX. Eu tinha ido até o século XIX quando biografei José de Alencar, mas sempre me concentrei na boa parte do meu trabalho no século XX. E aí, ao encarar esse desafio de retornar ao século XVII, eu acabei, ao longo do processo da pesquisa, de perceber que quanto mais eu recuava no tempo, mais esse tema se tornava urgente e atual e contemporâneo. Os episódios que o livro traz, a narrativa do livro, trata de acontecimentos específicos lá do século XVII, mas cuja marca, cuja natureza, infelizmente, ainda permanecem muito atuais. O livro, na verdade, sob o pretexto de fazer um histórico, um levantamento histórico da história dos judeus, da trajetória dos judeus, que foram perseguidos pela inquisição aqui na Península Ibérica, tiveram que se refugiar fora da Península e, naquele momento, escolheram como um dos centros da diáspora Amsterdã, a cidade de Amsterdã, que era a economia mais pujante, mais pulsante naquele instante, talvez a primeira grande economia moderna do mundo, e de Amsterdã eles chegam ao Brasil quando dá a ocupação das chamadas capitanias do açúcar, quando dá a ocupação do que hoje equivale ao Nordeste brasileiro. Então, com a ocupação holandesa, muitos desses judeus partem em direção ao Brasil em busca da utopia de construir uma Jerusalém nos trópolis. e, quando dá a retomada, quando ao final das guerras sangrentas que opuseram os luso-brasileiros e os neerlandeses, com a vitória dos luso-brasileiros, esses judeus tiveram mais uma vez que partir, uma vez que a vitória dos portugueses significava o retorno da Inquisição àqueles territórios. E aí, eles tiveram que tomar o caminho de volta, muitos retornaram para Amsterdã, outros se espalharam pelas várias possessões neerlandesas, holandesas, ao longo do Caribe, e grupos específicos rumaram para um entreposto comercial para uma ilha que os holandeses chamavam de Nova Amsterdã e que os nativos desde sempre chamavam de Manhattan. Então, é um livro que trata, que liga, que abre portais no tempo desde as fogueiras, a perseguição das fogueiras da Inquisição à potência do momento da época de ouro dos Países Baixos, ao Brasil colonial e açucareiro e ao início de uma grande metrópole, talvez, a cidade mais cosmopolita do mundo, que é a Nova Iorque. Então, são vários portais que se desdobram em torno dessa história. O que é interessante de notar é que, quanto mais eu mergulhava na investigação, quanto mais eu mergulhava na pesquisa, a emergência do tema, como disse de início, se afirmava. Na verdade, é um livro cujo personagem principal ou cuja temática principal, sem dúvida, é a luta permanente contra a intolerância, a luta permanente contra o preconceito. Eu acho que é isso que nos liga, que liga o arrancado da terra um pouco ao espírito deste seminário, ao espírito deste painel. Ou seja, apostar na cultura, apostar na criatividade, apostar na inteligência pressupõe sempre, infelizmente, alguns riscos. E estas pessoas, nesses vários desajustes, tiveram que, a todo momento, se posicionar de forma dúbia, de forma esquiva, vivendo ali nos interstícios entre mundos, em refúgios sempre precários, sempre temerosos, da perseguição, do fantasma, da delação. Então, este livro tem muito a nos dizer hoje. Talvez, os grandes temas que hoje afligem o mundo, a construção dos discursos de ódio, as grandes crises migratórias, tudo isso está lá, presente, na história do arrancado da terra e, infelizmente, ainda com essa dolorosa permanência e com essa dolorosa atualidade. Não é à toa que eu dediquei o livro, aqui na, logo, na primeira página, este livro a todos os desterrados, a todos os retirantes, a todos os refugiados, a todos os apátridas, proscritos, exilados, imigrantes, degredados, foragidos, expatriados, fugitivos e desenraizados do mundo. É um livro que buscou mais do que fazer uma simples investigação e um simples relatório sobre todos esses acontecimentos, é um livro que procurou trazer para o leitor contemporâneo toda essa atmosfera que está narrada nos livros. É por isso que eu me inspirei em Jorge Duby, que me empresta também uma das epígrafes do livro, esse trecho maravilhoso de uma das suas obras, quando ele diz eu não pretendia oferecer simplesmente um inventário do que encontrar ao analisar a documentação, estabelecer um mero processo verbal, um relato de minha exploração, propunha-me partilhar com os leitores uma emoção, a mesma que experimentei no momento em que, vasculhando entre vestígios mortos, julguei ouvir novamente vozes extintas. Extintas, desculpe. Então, foi isso que eu tentei buscar neste livro, fazer que essas vozes extintas fossem novamente ouvidas, para que elas nos dessem um recado que julgo urgente. Nessa busca pela desconstrução desses discursos de ódio, nessa busca pela desconstrução dos preconceitos, das intolerâncias. Acho que este livro acaba sendo, como disse, o meu livro que remonta a um passado mais remoto e, ao mesmo tempo, que se torna mais urgente. Acho que a gente poderia fazer alguns links, poderia fazer alguns elos entre o que o livro propõe e o que o livro traz e o espírito deste seminário, o espírito que sempre norteou a trajetória intelectual de Cláudia Leitão, por exemplo. É esse que eu espero, eu queria muito ter a oportunidade e ter o tempo suficiente para permanecer aqui no debate, para que a gente pudesse aprofundar essas questões, para que a gente pudesse traçar algumas reflexões a respeito dessas possibilidades de diálogo, dessa história que, infelizmente, ela permanece e se repetindo como farsa a todo momento. Então, quando eu trabalhava na investigação, quando eu trabalhava diante dos documentos, vendo todos os discursos que foram construídos para satanizar, para demonizar os judeus, ou para, inclusive, às vezes, para demonizar as dissidências dentro da própria comunidade judeutaica, eu não podia deixar de perceber a atualidade e a permanência desse tipo de discurso, essa satanização do outro, essa marginalização do outro, simplesmente pelo fato de ser outro, pelo fato de ser diferente. E, geralmente, se estabelece um discurso em que o ódio é a grande ferramenta, mas que encobre raízes sempre muito mais profundas daquelas que são enunciadas. Então, querida Cláudia, peço desculpas a você por não poder permanecer ao longo do seminário, mas espero que a mensagem que contém o Arrancados da Terra, as questões que ele levanta, tão incômodas e, ao mesmo tempo, tão necessárias, possam contribuir de alguma maneira para a riqueza deste evento e para a riqueza desse debate. Quero, mais uma vez, agradecer a você, Cláudia, por essa oportunidade, agradecer ao Felipe e pedir também desculpas ao Luamba e ao Mário Lúcio por não poder ouvir o que eles têm a falar e a contribuir. Tem que correr agora, tem uma aula a dar agora, estudando aqui na Universidade do Porto, um curso de biografias, a arte da biografia, e tentando, inclusive, mostrar isso seria uma outra conversa bastante interessante, bastante produtiva, como a narrativa se reafirma como escrita legítima da história e como conhecer, inclusive, as trajetórias individuais e coletivas, no caso, o Arrancados da Terra é uma biografia coletiva, como ela é importante para que a gente entenda aonde chegamos e aonde estamos hoje. E não poderia deixar de terminar esta fala dizendo que eu próprio, me sinto um arrancado da terra. Arrancado pressupõe ali uma sensação física de corte brutal, abrupto, uma violência simbólica, no mínimo simbólica, e eu também. Estou há três anos em Portugal, estou aqui desde setembro de 2018, quando percebi que o Brasil iria se tornar, infelizmente, um lugar de difícil capacidade até de respirar e de respiração, para manter a minha saúde mental e manter, inclusive, o meu trabalho sem essas interferências do ambiente. Acabei por vir para Portugal e agradeço a Portugal por ter me acolhido, por ter acolhido este arrancado da terra. muito obrigado. Muito obrigada, Lira, muito obrigada. É emocionante sua fala tão importante para nós, para esse seminário, para o que nós vamos viver amanhã, porque teremos aí vários países, eu fico muito feliz de saber que nós vamos aqui falar com Angola, com Brasil, com Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, nós vamos ver essas diferenças e essas novas travessias, e vamos tocar nessas questões que você colocou de forma tão importante, tão pontual e tão bem focados sobre como essas intolerâncias estão ainda tão vivas, não é? E que, quando se fala de cultura, não se fala necessariamente de uma boa cultura. A cultura pode ser um grande empecilho, não é? E nós precisamos reformar, inclusive, as visões de cultura. Muito obrigada por termos permitido ouvir você mesmo antes da sua aula e boa sorte na aula, fique à vontade e nós vamos voltar a nos falar em breve. Grande abraço. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Desculpa, mais uma vez, pela minha saída repentina. Não há problema. Fique à vontade. Eu pensei em passar a palavra para o Luan Moinga. Queria trazer você primeiro, antes do Mário Lúcio, porque acho muito importante a gente ouvir a juventude que vem aí se colocar, certamente, com um olhar diferente do nosso olhar, mas que certamente é um olhar muito mais enriquecedor também, no sentido de entender as novas travessias. a palavra é sua. Muito obrigado, Cláudia, e muito obrigado ao painel. Agradeço imenso pelo convite, agradeço imenso pela participação de todos e a sua apresentação foi excelente. é uma apresentação que deve ser realçada, assim como a do Lira, também, excepcional e bem necessário aos pontos que ele ressalta. Bom, então, para esta apresentação aqui, irei falar um pouco do projeto que é a publicação Are We Not Makers of History, que é uma publicação coeditada por mim e Sara Carneiro, que é artista e curadora portuguesa radicada em Moçambique. E, na verdade, vou aproveitar para fazer uma espécie de contextualização com o seminário em que estamos hoje, porque faz parte do programa Potências Atlânticas e, como sabe, a maior parte das coisas da língua portuguesa são ligadas pelo Oceano Atlântico, desculpa. E Moçambique e também Macau não são regras nesse caso. Então, mas aqui o projeto é um projeto que não teve essa conexão atlântica como tal, mas tem uma conexão de diversas maneiras de diversas modalidades, porque entende-se que Angola e Moçambique são muito parecidos, mas, infelizmente, ainda desconectados, quer por essa razão atlântica, quer por outros motivos que se pode explorar. E, nessa desconexão, apesar de ter todas as solidariedades históricas, políticas e sociais, os tecidos sociais entre Angola e Moçambique são completamente completamente iguais, idênticos, não se distinguem tanto. Então, praticamente, fica-nos, fica-nos assim muito, muito apesar como é que as conexões, os territórios ainda não criam diálogos constantes, né, e com impacto diário nas pessoas. Bom, e como o seminário Territórios Criativos e a Cultura como Desenvolvimento, nada melhor que as artes para fazer isto. E, pronto, a publicação, de fato, entrando aqui na apresentação, a publicação A Winup Makers Ela vem no contexto de um programa de residência dado pela Back Factory, que é uma instituição de arte sul-africana que tem desenvolvido desde 1996 vários programas de arte e conectado um pouco vários contextos de arte pelo continente e pelo mundo fora. O projeto chama-se Luso Linkap e é um projeto de residência colaborativa em que havia a intenção de conectar porque a instituição desde a sua fundação nunca fez projetos relacionados a países de língua portuguesa por conta desta limitação linguística também. Mas pensou-se, então, neste programa de residência colaborativa para conectar países que por acaso fazem parte da mesma região que a África do Sul e que tem a língua como ponto comum neste caso em particular Angola e Moçambique. Porque em todo o caso os três países têm conexões históricas muito fortes sobretudo no mais recente relacionadas ao apartheid porque Angola também esteve envolvida neste processo de alguma forma e igualmente Moçambique esteve envolvida e mais recentemente por relações diplomáticas e relações de diversa ordem. Bom, enquanto 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 um território criativo para poder usar mesmo assim o nome do seminário nós tivemos nós tivemos poucos momentos de conexão entre os países de língua portuguesa entre os países de língua portuguesa e aliás as conexões criativas culturais pelo continente através da língua portuguesa têm acontecido um pouco por diversas formas e especificamente no campo das artes visuais que é onde está baseada a publicação e este projeto é um pouco tem sido baseado a tendência tem sido baseada um pouco naquilo que é a relação com galerias e projetos de artes que possam ser desenvolvidos entre um país e o outro como é o caso de galerias que hoje em dia conseguem elencar entre os seus agenciados artistas de diversas proveniências tanto da lusofonia quanto de outras línguas falaram na África desde a RTC até os Camarões passando pelo Uganda também Ligéria Senegal Quênia e outros pontos e há também plataformas como as Bienais e Feiras de Arte que têm sido bons bons passos para essas trocas culturais e artísticas a exemplo da Bienal da Car ou a Lagos Foto ou a Artex Lagos e também a 154 que acontece tanto aqui em África na cidade desculpa em Marrocos na cidade de Marrakech como também acontece em Londres por acaso recentemente se passou a última edição uma semana esses são mais ou menos aquilo que são as conexões do continente nas outras línguas e também com a língua portuguesa especificamente daqui de Angola de onde eu falo e dos outros países da língua portuguesa nos últimos tempos temos sido marcados por alguns alguns projetos de arte como exposições e também está a acontecer agora em contexto uma residência com artistas com três artistas moçambicanos um cabo-verdiano e um santo-mestre é assim como tem sido passagem constante de artistas Mário Macilau de Moçambique Gonçalo Mambunda também de Moçambique René Tavares de Santo Meio Príncipe e Diogo Bento de Cabo Verde então essas são mais ou menos as trocas as trocas que são têm sido possíveis observar no campo da arte contemporânea e da criação de projetos artísticos um pouco pelo entre Angola e os restantes dos países da língua portuguesa bom ponto em contexto mais ou menos a publicação We Not Makers of History que ele veio como resultado desta residência como disse anteriormente cujo objetivo era se entrar numa numa pequena criação ou networking que resultaria em algum tipo de projeto que conseguisse interligar os três países e a residência era para acontecer acontecer na cidade de Johannesburg efetivamente durante o ano passado mas devido à situação da pandemia ficou-se essa alimentação física e ficou-se mais pelo pelo virtual e então foi-se criando um projeto que conseguisse criar ter o mesmo impacto a mesma força e quando conseguisse conectar igualmente os três territórios a publicação fez parte do engajamento entre a Sara Carmelho que eu já mencionei aqui e eu e diversos artistas foram foram praticamente nove artistas convidados nove profissionais da cultura de Angola de Moçambique e também e esses artistas estavam radicados em várias partes do mundo desde desde Macuto até Holanda em que esses artistas estavam radicados a publicação define-se como uma pequena meditação entre estes artistas os curadores que somos nós e os dois autores convidados que são os escritores José Luiz Mendoza que é um poeta também tem prêmio nacional da cultura em Angola e jornalista escritor também Tavares Cebola de Moçambique então ela explora vários formatos e formas de contemplar é uma meditação com a ambição de contemplar o passado o presente e o futuro preconizando a permanência de uma memória coletiva na região austral que estamos a falar de como como conectar estes ambientes através de um projeto a publicação explora sobretudo os temas da história da identidade e da memória coletiva infantizando esta reflexão achamos ser uma boa oportunidade experimentar essa temática essa temática por causa de um certo por causa de um certo como é que eu digo quase que anulação de reflexão sobre o que é agora pensar identidade africana em períodos em que quase a referência sobre o passado ainda não está devidamente explorada ainda e em que momento a ação a nossa ação no presente no hoje constitui a criação da história constitui uma 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 como é que eu digo uma coleção uma coleção de vivências que um dia poderão constituir a história escrita então ela foi baseada e o título foi baseado numa frase de Martin Luther King Jr em que ele dizia não somos fazedores da história somos feitos pela história e realmente houve esse questionamento se a contemporaneidade não é não pode se tornar um produto de história se as vivências atuais entre as regiões entre as sociedades africanas não tem esta capacidade de se transformar em história então há essa vontade de se tornar um colector de vivências e isso na prática dos artistas convidados está muito presente são basicamente artistas que colecionam vivências cotidianas que acabam por se avaliar e se postas em balança acabariam por ter que ganhar aquele sentido aquele sentido ou peso ou relevância que geralmente a academia e os estudos sobre a história valorizam neste caso então é neste sentido a publicação olha para como as pessoas vivas hoje têm um contributo ou conseguem fazer um respaldo ou mudar a percepção sobre o passado e sobre o que é crucial coletar do passado para reprodutibilidade no presente e consequências para o futuro a nossa abordagem foi explorar para esta publicação foi explorar diversas metodologias de atuação nós temos artistas temos artistas na publicação que trabalham com a pintura temos artistas que trabalham com a performance que trabalham com o vídeo com a fotografia então usamos dessa metodologia dessa espécie de multiplicidade de práticas multiplicidade de linguagens para criar estas recolhas cotidianas com capacidade de se tornarem elementos históricos então baseamos muito naquilo que os artistas naquilo que é a produção habitual dos artistas naquilo que é a sua capacidade de recriar a sua produção então várias narrativas foram exploradas dentro desses temas maiores que são a identidade a memória coletiva e a história vários desses assuntos foram explorados por esses artistas de maneira em que eles podiam fazer uma espécie de performatividade performatividade histórica do presente e nesse sentido nesse sentido eu era suposto eu fazer uma apresentação mas acabei por não conseguir juntar todo o material para poder pôr em contexto essa minha fala agora sobre as obras mas eu poderia se calhar aqui apresentar a publicação que eu tenho então poderia se calhar voar um pouco pelas páginas da publicação e não conseguir pôr elas todas juntas mas mas aqui vamos falar por exemplo eu gostaria de falar sobre tudo de como é que o trabalho o trabalho do artista angolano Iona Mini que tem sido é um artista contemporâneo com uma prática ativa sobre aquilo que são os percursos históricos na Angola contemporânea há um trabalho de Iona Mini que é o pão nosso de cada dia ele é feito de torradas de pão em que está estampado o rosto do antigo presidente José Eduardo dos Santos e são várias repetidas várias vezes então ele é mais ou menos esse tipo de produto essa obra essa obra interessa muito porque é uma reflexão de como é que nós convertemos uma figura uma figura política num objeto de culto e num objeto que está constantemente presente nas nossas vidas na vida dos angolanos aliás foram quase 40 anos com uma só pessoa a coordenar o poder em um país são quase duas gerações impactadas por essa pessoa então obviamente que esta relação de quase 40 anos com uma figura e com quase duas gerações criam vários sentidos e várias reflexões com capacidades históricas que mereçam atenção criam vários momentos em que nos perguntamos será que é apenas esta figura é apenas este trabalho é apenas esta vivência a qual nós estamos destinadas porque obviamente que neste período de quase 40 anos teve pessoas que tiveram essa passagem e nunca entenderam nunca se situaram dentro do contexto histórico político de um país e bom se formos a ver politicamente que era Angola e Moçambique se calhar partilham também contextos em que foram governados por muito tempo pelo mesmo partido político se formos a entender assim então a publicação juntou este tipo de reflexão fora que fora que há situações em que também temos obra em que as questões questões de gênero questões questões ligadas àquilo que é a pluralidade do discurso a pluralidade do discurso são muito importantes e isso aparece no trabalho do artista moçambicano Luiz Santos que tem um trabalho Mor da Língua que é uma escultura e essa escultura ela é muito importante para a reflexão a nossa reflexão sobre o que é a história em função porque entendemos que o discurso ele é um objeto tão potente ele é um objeto tão potente para qualquer uma das áreas da atuação humana então é a partir deste momento é a partir deste momento em que nós conseguimos tanto refletir ou traspassar através do discurso o que é o que é memória coletiva quando isso quando todos nós conseguimos convergir convergir ou nos sentir identificados dentro de um discurso o que é identidade quando os elementos do discurso de uma comunidade acabam por ser constituídos por similaridades e também histórico porque o que é repetido geralmente eu como 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 tem sido aprevoado um pouco pela academia a nível da pesquisa é o que se constitui história e ficamos realmente muito 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 interessados em ver como é que esse como é que esse trabalho esses trabalhos artísticos acabam por ser uma espécie de tradução tradução da história tradução da vivência então centramos-nos muito nisso nas experiências e sobretudo como as experiências individuais refletem muito nas experiências coletivas e convertidas em história porque a história sempre foi uma tradução dos acontecimentos e muito deles estão muito ligados às estruturas oficiais e poucas estruturas do poder sobre a maioria ou seja dá-se mais ênfase para o poder as estruturas oficiais e o poder político que exatamente a maioria que acaba por ser anulada mas que tem uma capacidade de discurso relevante para a reflexão posterior para a posteridade e nós e isso talvez e é um pouco do desafio que às vezes tendo a fazer sobre aquela ideia do fim da história que a academia tem se debateu muito nos últimos anos será que o fim da história não é porque as pessoas estão de certa forma cansadas das instituições e que precisariam ouvir as outras figuras as outras abordagens para que não houvesse o fim da história então a publicação olha para isso e traz sobretudo essa recolha a partir do ponto de vista de artistas são nove artistas vindo dos dois países Angola e Moçambique para poder olhar fazer esse tipo de discussão e a publicação tem os nossos textos e os textos dos dois jornalistas também que está constituído por vários momentos ela é uma espécie de performatividade porque é digital para já na verdade seria uma desvantagem em outros contextos mas na verdade acaba por ser um gain ela é digital então aquilo que seria a performatividade de alguém estar a ler um livro físico acaba por ter uma performatividade de alguém estar a ter multimídias num livro ou seja nós agregamos agregamos aquilo que é a limitação do virtual para uma multiplicidade de mídias então a pessoa na publicação vai poder ver filmes vai poder ver as obras ter esse contato vai poder ter contato com os textos e os artistas tiverem essa capacidade e essa liberdade também de usar de usar diferentes formas textuais para se apresentarem para refletirem a isso acredito que o tempo que nos foi anunciado já está assim um pouco para o fim mas eu gostaria de poder se calhar apresentar um dos textos de Lisette Lisette Schirimi que é artista moçambicana que para mim é muito interessante tem isto isto que eu falava há pouco sobre sobre como como a história pessoal acaba por ter um contexto maior do que os circuitos familiares os circuitos pessoais que é um texto de veras muito interessante em que fala sobre como ela se relaciona com os pais como é que a mudança como é que ter sido assumida por por uma mãe que não era sua a nova a nova parceira do pai foi uma coisa que acaba por criar uma espécie que desterrou a artista dos seus contextos habituais mas estava ainda no ambiente familiar estava ainda e aliás a mãe é de uma outra proveniência cultural e aquilo criou nela uma espécie de reconhecer-se dentro do próprio lar e isso são coisas que acontecem um pouco e menciona aquilo que era a característica do pai como é que o pai é e é uma narrativa que acaba por ser ouvida se se ouve de alguém que fala de Moçambique também ouve-se de alguém que pode nos falar do Brasil que pode nos falar da Guiné-Bissau então esses são alguns pontos se calhar que eu gostaria de pôr aqui e a mesa vai conseguir gostaria de ouvir mais o que a chance tenho para dizer a mesa é com vocês agora Luamba muito obrigada uma fala riquíssima quantos elementos você nos trouxe quantas indagações quantas provocações importantíssimas nós já estamos colocando aí no chat para todas as pessoas que estão conosco exatamente o link para que todo mundo possa abrir a publicação e possa ter acesso aos textos às imagens às fotografias e portanto mergulhem nessa publicação riquíssima que você nos traz eu fico muito feliz de ter você nessa mesa de abertura porque eu acho que você toca nas questões essenciais para o sucesso do seminário você disse que nós precisamos de dar lugar às novas narrativas não falar mais uma história com H maiúsculo nós precisamos contar histórias eu acho que é o que nós vamos fazer amanhã nós vamos contar muitas histórias e vamos ouvir pela cultura exatamente essas vivências que são essenciais para que a gente possa falar de comunidade desse etos comunitário ao qual eu me referi e que eu acho que vai atravessar e que é o fio condutor do nosso seminário eu agradeço a você e passo a palavra ao meu querido Mário Lúcio que assim já teve esse repertório dessas escutas todas e que eu tenho certeza que já está ali elaborando muitas coisas nessa cabeça imaginativa e sonhadora do meu querido Mário Lúcio que eu estou com muita saudade dele e eu espero que a gente se veja presencialmente viu Mário vou aceitar hoje essa história de virtual mas eu quero lhe dar um abraço um abraço verdadeiro a palavra é sua muito obrigado Cláudia eu quero em primeiro felicitar a organização a candidatura da Aveiro Capital Europeia da Cultura 2027 agradecer que tenham colocado essa possibilidade abrangente de várias opiniões várias leituras sobre o que é a cultura também saudar a presença da Universidade do Aveiro nesse conjunto é importante a Universidade é produtora de conhecimento hoje estamos também desafiando as Universidades para serem consumidoras do conhecimento é importante estar nesse processo no fim agradeço a organização do seminário a ti querida amiga Cláudia Leitão também a Camila o livro Meu Verbo Cultura surgiu numa época áurea da cultura em Cabo Verde por causa de uma sinergia que na época conseguimos reunir à volta de um projeto cultural podemos dizer que desde a entrada do ministro Gilberto Gil conseguimos ter uma década fluorescente na cultura entre aspas do sul e digo do sul porque não só reinventamos novas formas adaptadas às nossas realidades como produzimos conhecimento que também hoje são absorvidas por academias de todo o mundo o meu Verbo Cultura surgiu na sequência de eu entrei para o governo em 2011 em março de 2011 e durante o mês só estive a tomar notas de vivências obtidas enquanto artista e que o desafio do governante evidentemente ia colocar na realização dessas potencialidades que o país tinha a nível privado digamos assim a nível individual mas havia uma ausência muito grande de resposta do que seria o serviço público em relação a toda essa energia cultural que existia na nação bom nós entramos e logicamente a nossa primeira percepção era que era preciso uma ideia coerente do que é a cultura e depois que impacto podia ter isto no desenvolvimento de um país e quando falo um país estou apenas a falar de território mas no desenvolvimento humano no desenvolvimento da pessoa no nosso caso de um cabrioliano na medida em que não podemos ter uma nação ou qualquer coletivo que não seja uma grande associação de mentes felizes e abertas um coletivo feliz e aberto sem que cada indivíduo seja feliz e aberto está condenado a fracasso como vimos em certos regimes totalitários em querer impor a felicidade mas se o indivíduo não for feliz sozinho dificilmente será a dois menos muito menos a dois milhões ora então as nossas ações ecoaram junto da organização das nações unidas muito rapidamente já em 2012 eu fui convidado para fazer uma palestra na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o que que estava acontecendo em Cabo Verde ouviram dizer que aquilo estava a mexer se nós já tínhamos já criado nessa época o banco da cultura nós criamos um banco e esse banco cunhou a própria moeda uma moeda chamada crecheu que significa meu amor e tinha só figuras de artistas nessas notas tinha notas de acho de mil de dois mil de quinhentos e até de cem e numa das notas estava a nossa querida Cesária Evra acho que era na nota mais popular e era uma moeda bonita e tinha paridade com o escudo do Cabo Verdeano e com o euro isso teve impacto porque começou-se a haver um respeito pela produção cultural para o produto porque o produto depois era intermediado por essa moeda quando fazíamos eventos culturais em Cabo Verde só usávamos a moeda para os participantes para todas as pessoas então tu chegavas no restaurante e tinha lá um aviso aceita-se crecheu como dizendo aceitamos o amor e pagava-se com essa moeda no final do dia as vendedeiras nas ilhas mais pequenas onde fizemos vários fóruns etc contava o dinheiro não estava a contar o escudo não o euro estava a contar o crecheu e perceberam que a cultura dá dinheiro assim simbolicamente isso um amigo meu Jorge Rui fez muito bem em sinalizar a própria vivência dele em relação a isto de repente criamos os bairros criativos a feira nacional do Orsonato o fórum nacional do carnaval depois percebemos que o país carecia de instituições públicas que completassem o sentido do Estado isto é eu não acho que é bonito nem sequer realista um Estado que não tenha uma orquestra nacional seja de tambor seja de violino seja vocal ou de pedras mas que não tenha um coletivo que represente o melhor da sua criação musical também nós não tínhamos um balé nacional ou seja um grupo de dançarinos a dançar em representação de todos os dançarinos então decidimos pela criação de instituições em respeito ao que os privados fazem porque é que nós pagamos impostos e tem o Ministério das Finanças e entretanto nós dançamos e não tem o Ministério da Dança que em vez de cobrarmos impostos cobram as nossas energias reciclam e pagam-nos para nós vivermos aquilo que nós fazemos então essas instituições foram o balé nacional depois a orquestra nacional pois criamos a Galeria Nacional de Artes a Coleção Nacional de Artes a Coleção Nacional de Artes levei uma proposta ao Conselho de Ministros para que todas as obras de artes que existem em Cabo Verde que tinham sido adquiridas por dinheiro público ou doação mas do Estado passassem a acontecer a um fundo e esse fundo seria a Coleção Nacional de Artes obras que os presidentes da República receberam de seus homólogos obras que o Banco de Cabo Verde tinha comprado que todas as instituições públicas compram e também no decreto dizia que as instituições públicas deviam passar a comprar quadros para exatamente fortalecer essa coleção e fizemos um levantamento exaustivo todos os quadros que haviam na presidência da República no Banco de Cabo Verde no Palácio do Governo nos vários institutos públicos e esta era a Coleção Nacional de Artes e tinha uma comissão e um curador que geria isso e que davam anos de exposições para que o povo pudesse também fruir dessas aquisições e ter acesso às artes através do dinheiro público já investido mais tarde criamos o Conservatório Nacional das Artes e o conservatório não era o conservatório de música era o conservatório integrado das artes que incluía música dança arte sanato circo tinha o circo social e tinha artes plásticas e artes dramáticas só que era em associação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Ministério da Educação de Cabo Verde e do Ensino Superior isto é para um país pobre como Cabo Verde qualquer pessoa que entrasse no conservatório sairia como profissional teria o seu diploma dos anos em que esteve no conservatório e a partilha com o Ministério da Educação implicava o compartilhamento de várias disciplinas comuns matemática geografia história para todos os alunos de modo que um aluno terminasse o 12º ano e não quisesse continuar na música porque os pais precisavam de alguém para cuidar da casa financeiramente e nós muitas vezes fomos confrontados com isso também o que é que aconteceu tivemos a situação de alunos que terminavam da música mas queriam ir para a medicina olha tinha todas as assinaturas todas as disciplinas que lhe permitiam depois escolher medicina mas já era um homem com uma formação musical como quem diz também tocamos a parte da mente com a estética e ali formam-se homens muito diferentes e homens que fazem falta à humanidade hoje porque eu julgo que a humanidade está tão besta é por uma ausência massiva de estética uma ausência massiva de respeito à cultura então quando as Nações Unidas souberam das nossas concretizações convidaram uma segunda vez desta vez foi então para falar do qual o conceito que havia por trás desses logros e o conceito simples é que a meu ver e não espero ter razão ainda me alimenta mas se amanhã se provar o contrário eu adaptarei adotarei essa ideia mais clara de modo que é só o que nos norteou a concepção de que nós somos seres biológicos e culturais não é uma dualidade na medida em que a biologia inicial depois produziu cultura e hoje temos provas que a cultura produz também biologia isto é nós nos adaptamos a várias coisas nossos ouvidos os olhos o nosso paladar o nosso olfato a visão que nós temos da lua ou do mar a visão que nós temos da mulher da criança dos direitos da ecologia das plantas tudo adveio também do nosso conceito cultural porque o nosso a nossa biologia ela é predadora onde é que nós encontramos a equanimidade é exatamente com a cultura então a cultura é tudo quanto em nós não é só a biologia eu disse sem sequer separarmos porque não são dois campos separados há uma unicidade e nisso comecei a estruturar como é que isso se tivesse dado no sapiens ou mesmo anterior ao sapiens e entendi que a grande primeira manifestação cultural no homem foi o amor um sentimento inexplicável completamente na relação com o outro e o outro aqui é a outra e todas as entidades possíveis essa relação que impedia a violência e impelia a que nós nos aproximássemos dos nossos filhos dos nossos amores das coisas bonitas logo a grande questão pelo desentendimento disto tudo deste sentimento aranoso que nós sentimos às vezes junto ao umbigo e veio a questão da relação do homem consigo mesmo com esses sentimentos e com o mundo e a segunda grande conquista ou manifestação cultural no homem teria sido o que hoje é chamado de religião mas na verdade na época era apenas uma relação uma criação de Deus digamos assim que hoje já não é religioso é científico essa denominação de Deus que seria qualquer coisa prematerial e que hoje digo não está mais no âmbito da religião já então no âmbito da física quântica que está a ser estudado junto com vários budistas e hinduístas que foram os primeiros há 2.500 anos a dizer que o espírito se manifestou em matéria então depois que o buraco negro criou a grande questão para os cientistas na medida em que embole tudo e tudo desaparece até que os cientistas disseram então temos ali alguma coisa que não se regem pelas leis da física e foi preciso então ir buscar os pensadores antigos então depois a terceira fase viria com o conhecimento porque começou a acumular evidências e a descodificar algumas coisas o conhecimento é uma valia de cada um e logo a seguir o quarto a quarta grande conquista que é a transmissão do conhecimento então começamos a partilhar o que um sabia sobre o fogo o que o outro sabia sobre a caça e aí emergiu então essa áurea coletiva que faz com que o recém-nascido não tenha que começar do zero para redescobrir o fogo basta continuar o que os humanos deixaram nessa nuvem do conhecimento e a quinta conquista até hoje ainda insuperável para mim é a noção da estética a estética é imensa a estética transforma a humanidade transforma o homem tanto é que gosto de citar um grande filósofo chinês membro da academia francesa de letras chamado François Chen François Chen tem um livro muito lindo chamado Cinco Meditações sobre la Botte Cinco Meditações sobre a Beleza essa tradução simultânea porque já procurei em português ainda não encontrei esse livro para oferecer aos amigos eu ando oferecer em que ele diz A natureza não tem a obrigação de ser bela mas caramba ela é bela qual é a função da estética sobre um indivíduo e nós sabemos ou sentimos porque somos atraídos por um crepúsculo por um bebê a dançar somos atraídos por uma mulher ou um homem lindo somos atraídos pelo mar somos atraídos pelos quadros somos atraídos pela música somos atraídos por tudo e isso molda o ser humano dentro desses contextos desses pensamentos nós fundamentamos para onde Cabo Verde devia caminhar com essa noção chamada cultura e o nosso caminho era é continuar a criar condições para que o Cabo Verdeano seja cada vez uma pessoa melhor e consequentemente iríamos ter uma democracia melhor uma economia melhor uma universidade melhor menos conflitos menos guerras mais aceitação sabe e maior relação hoje se olharmos para a democracia Cabo Verdeano tivemos duas eleições no espaço de seis meses às oito da noite os derrotados já tinham felicitado o vencedor e na segunda-feira de manhã todo mundo já estava no trabalho eu acho isso bonito havia reclamações relega-se à justiça não é uma questão de candidatos então esse trabalho cultural é importante e então as Nações Unidas chamaram uma pessoa chamada Cláudia Leitão a querida amiga para ir também a Cabo Verde ver o que é que se passava lá e foi com a incumbência de nos ajudar a estruturar o pensamento à volta da cultura e estruturar os planos para a concretização disso um plano concreto chamado o Play Cultura Plano Estratégico Intersectorial para a Cultura e também disseram se puder faz o seguinte compila os pensamentos também do Mário Lúcio os discursos enfim o que eu acabei aqui de dizer eu conversava eu gosto de conversar com os amigos espunhas essas ideias saiam fumos pelos ouvidos de tanta efusividade e resultou nesse belíssimo livro que a Cláudia organizou chamado Meu Verbo Cultura exatamente nós carecemos de um verbo para a cultura mas também esse sentido bíblico de que no princípio era o verbo eu julgo que no princípio o que nós podemos chamar hoje de ser humano está a cultura enquanto que se pudermos chamar de ser vivo está a biologia como em tudo mas o que nos diferencia do resto é a nossa cultura pelo menos a percepção que nós temos dela não sabemos qual é a cultura dos golfinhos e seria uma insuficiência nossa se os golfinhos tivessem uma cultura e nós ainda não sabemos mas há muito caminho por andar então esse livro como diz a Cláudia oferece uma nova epistemologia aqui novidade sem o sentido da vaidade mas é um discurso que vem do sul para o norte está já tivemos ali a publicação desse livro pela Universidade Federal da Bahia primeira inclusão da professora Cláudia acabou de ser editado pela Universidade Federal do Pará e uma parte do livro Manifesto a Curialização acabou de ser editado agora há uma semana pela Universidade de Coimbra então quer dizer que há um interesse desses conhecimentos produzidos em África em Cabo Verde para as universidades na Europa de onde partiram sempre as informações científicas que nós consumimos basicamente para também vos incentivar porque a cultura transforma é a única forma de salvarmos o que resta e auguro êxitos à vossa candidatura para que o Haver saia vencedor e possamos junto oferecer à humanidade uma grande abertura de transformação obrigado caro querido professor Mário Lúcio eu vou passar a palavra agora para o professor Felipe Teles que vai caminhar aqui para o nosso para o encerramento da nossa abertura do seminário mas queria lhe dizer que sua fala também é preciosíssima porque você reúne meu caro Mário Lúcio essas vivências em lugares tão diferentes você veste várias vestimentas o lugar do gestor público você é o artista você é o homem da meditação é o budista você é um indivíduo tão cosmopolita tão universal e tão do seu próprio lugar isso dá para nós uma riqueza e uma eu penso que conseguimos nessa nessa fala não é do Luamba do nosso querido Lira Neto e a sua fala Mário trilharmos esses caminhos para prepararmos para amanhã todas essas falas e narrativas que virão eu espero que Luamba criar novas histórias nós queremos isso nós estamos fazendo aqui de Aveiro essa cidade que se diz da cultura de um outro lugar que não é somente o lugar do evento não é somente o lugar do marketing cultural que não é somente o lugar de uma competitividade entre outras cidades não é isso trata-se aqui de uma outra de um outro lugar para a cultura que vocês todos nas suas falas trouxeram para nós para a gente pensar nas pessoas acho que você traz Mário sempre essa ideia do amor da felicidade da necessidade da beleza e aí a gente pensa mesmo numa ética da estética não é somente a beleza pela beleza mas é a beleza que aproxima que cria comunidade essa beleza desse etos comunitário tão importante para as cidades as cidades precisam realmente abrir suas políticas seus programas para compreender todas essas questões que vocês de uma forma muito simples colocaram para nós mas são todas questões muito complexas não é professor Felipe vou lhe passar a palavra porque penso que aí nós já temos aí pano para as mangas para muita coisa não é? Sim muito obrigado boa tarde antes de mais bom dia para o Brasil que vai estar umas horas antes de nós no Modológico obrigado pelo desafio Cláudia Leitão é a minha amiga mais jovem a amizade começou há minutos vai ter muita duração mas começou há minutos e obrigado até pudermos pela iniciativa tema agora que vai ser muito difícil falar depois destas três intervenções vai ser mesmo muito difícil mas parabéns pela excelente iniciativa que se insere nestes dois dias mas que é o início de um longo percurso que queremos vir a alimentar na nossa candidatura a capital europeia da cultura o tema que nos aproxima estes dias é o dos territórios criativos e eu tenho que dizer ao que venho eu falo-vos do lugar daqueles que investigam sobre política pública local sobre política urbana com o olhar da ciência política e portanto muito moldado por uma atenção particular às relações de poder à forma como as instituições se organizam ao papel dos diferentes intervenientes no território e falámos aqui de diferentes formas de intervir e de pensar o território e confesso que pensei muito sobre o que poderia ser a minha contribuição aqui agora mais difícil mas venho-vos propor uma uma tese uma ideia de que não há territórios criativos sem espaço público ou seja entendemos espaço público como as arenas de diálogo a livre construção de narrativas o Luanda obrigou-me a lembrar isto e as identidades dos territórios o espaço público tem tanto físico tangível o espaço público que nós conhecemos porque o percorremos mas também o espaço público imaterial da conversa do diálogo da construção então permitam-me que explique um bocadinho o que é esta ideia de espaço público para um território criativo e para começar eu queria tornar claro o contexto desta ideia demarcando-me do que têm sido também alguns dos paradigmas dominantes do pensamento das práticas de política pública associada à ideia de economia criativa algumas ideias de economia criativa não me parece difícil entender que a lógica que preside esse modelo é o das classes criativas como mercadoria que é disputada entre territórios e como tal o território e as políticas públicas locais são muitas vezes apenas configuradas com a finalidade de atreir um recurso evidentemente o que estamos a falar é de funcionalizar o território para se tornarem atrativos para uma mercadoria global diz-se que a popularidade dos bairros das cidades aumenta com o grau da atmosfera criativa seja lá isso o que for ser inteligente viver numa cidade inteligente trabalhar numa empresa inteligente encontrar soluções inteligentes e criativas desenhar um estilo de vida criativo parece ser o desafio final a chamada classe criativa será a grande vencedora da luta económica e social pela liderança global como é fácil de perceber o território as identidades desta forma são secundarizadas em função da necessidade de criar mecanismos de atração nas últimas décadas de facto a criatividade parece ser a resposta genial a todas as questões relacionadas com a economia com a política com a sociedade mesmo no desenvolvimento regional sobre o qual tenho trabalhado um pouco encontramos sugestões para lidar com as mudanças demográficas e económicas através da concorrência criativa baseada na inovação no empreendedorismo na atratividade para trabalhadores qualificados investigadores dinâmicos e as artes e a cultura parecem também desempenhar aqui um papel licencial parece uma boa receita salvar as sociedades locais da estagnação ou mesmo da regressão através da criatividade a pressão e o desejo de ser criativo e produzir coisas cada vez mais inovadoras é extraordinariamente difundida hoje o que outrora foi reservado a dizíamos uma subcultura artística tornou-se um modelo econômico universal esta funcionalização também da cultura tem uma longa história mas pergunto-se será que a prática cultural deve realmente ser legitimada pelo seu impacto na classificação da atratividade dos territórios eu diria que não e há outras evidentes limitações nesta abordagem também sabemos que a atratividade de uma cidade ou de uma região como local de vida é ainda determinada principalmente pela situação econômica pela produtividade pelo sucesso económico das empresas locais pelas oportunidades de trabalho e só quando o emprego a habitação a saúde as ofertas educativas deixam a escolha entre viver entre um ponto quente cultural e outro menos interessante é que as ofertas culturais têm de facto importância há respostas fundamentais primeiras a serem dados acresce que importa também perguntar se as soluções apontadas por exemplo pelo Richard Florida um dos grandes propagadores desta ideia são relevantes para todos os territórios e os restantes grupos de pessoas com baixos rendimentos desempregados menos qualificados ou socialmente desfavorecidos e aqueles que não são capazes ou não estão dispostos a aderir à competição permanente da criatividade e aqueles que vivem longe dos pontos quentes criativos das cidades e os territórios fragilizados ou enfrentando outro tipo de desafios os migratórios os ambientais os de conflito de depressão demográfica de abandono de serviços públicos em Portugal bastaria entender o que se passa com o interior do país para perceber como esta é uma discussão estranha estranho quase raro como diriam os espanhóis para este o processo de atratividade de classes criativas assemelham-se cada vez mais a uma corrida exaustiva para um objetivo inalcançável ou se preferirem um disparate incompreensível neste contexto torna-se claro que procurar promover uma tal forma de territórios criativos significaria contribuir para novas formas de marginalização e segregação aliás já o descobrimos nas cidades gentrificadas nas cidades divididas segregadas aliás o próprio Richard Florida assumiu recentemente as consequências perigosas do seu próprio modelo e é isto que se entende por territórios criativos espero que não sei que não é possível aumentar a atratividade e entrar na competição global pelas classes criativas mas é preciso mais para revitalizar os territórios para dar lugar às suas comunidades e enfrentar os seus principais desafios já os disse alguns dos demográficos do emprego da integração da colivagem social do bem-estar dos desafios ambientais é necessário uma análise profunda das condições individuais e das possibilidades locais de interação social para desenvolver formas criativas sustentar e revitalizar a imaginação a iniciativa as capacidades das comunidades o termo territórios criativos não deve portanto ser definido como uma descrição de uma arena de competição para urbanos inteligentes e criativos o que parece ser muito mais interessante é a identificação de possibilidades de métodos para criar uma forma de criatividade nesses territórios que têm que lidar com a transformação social em curso e onde a criatividade é entendida como construção comunitária se a criatividade acontece na interação entre as pessoas e o seu contexto cultural social territorial pode ser ao mesmo tempo um dos principais campos dos processos de resposta aos desafios que enfrenta na realidade não há receita final para práticas culturais ideais que conduzam a territórios criativos mas utilizando o formato tradicional da comunidade cultural os processos da criatividade estes também ajudam os membros das comunidades a contextualizar os seus desafios por exemplo num contexto histórico como há pouco nos era proposto a construir cooperação com outras comunidades a reunir pessoas que não estão habituadas a interagir entre si e a proporcionar possibilidades de desenvolver novas capacidades e ideias para uma maior colaboração os processos de construção comunitária realizados por práticas culturais participativas acabam por conduzir ao que poderíamos chamar isso sim de territórios criativos os cruzamentos inesperados entre modos de pensar criativo e atividades produtivas mais tradicionais o diálogo entre a criatividade e as políticas públicas o juntar de áreas de saber e de produção não dialogantes habitualmente isso é um território criativo a criatividade parece realmente a única maneira de lidar com a situação de desenvolver modelos e métodos para moldar as mudanças futuras em suma o que é necessário são de facto práticas culturais para territórios criativos como meio de interação social naquilo que tenho vindo a chamar de espaço público criativo a ausência de espaço público é a primeira ameaça aos territórios criativos mas permitem-me uma segunda uma cidade nunca é um território nunca é um ato concluído é um processo em mutação onde as interações ocorrem naquilo que tanto chamaram uma coreografia rica e complexa uma construção milagrosa também chamaram onde camadas de ideias materializadas ao longo da história de forma física e material são sedimentadas onde o resultado é muito mais do que acima simples soma das partes a vida sobre os territórios é precisamente um conjunto de momentos acumulados e não pode ser compreendida sem saber tanto o que já foi como aquilo que pretende vir a ser cada perceção cada indivíduo cada entendimento sobre a cidade o lugar os seus constituintes as funções os seus aspectos dependem essencialmente de quem a olha e cada olhar é uma construção individual sobre o território precisamos de uma pedagogia da voz já que importa ouvir as múltiplas formas de fazer comunidade num território criativo talvez seja esse também o papel do espaço público os territórios são também locais de participação e de inovação democrática de transformação social de avanço institucional de demonstração de esperança dos cidadãos e das cidadãs e das comunidades talvez para a compreensão do espaço público seja também necessária uma teoria da cultura como espaço público e deixem-me dar um exemplo simples os silêncios a que muitos e muitas estão sujeitos os desaparecidos da memória coletiva como os corpos negros na história de Portugal começamos hoje a discutir isto e nas ruas de Portugal ou nas coleções dos museus portugueses ou da mulher quantas ruas de Aver têm nomes de mulheres meia rua talvez ou dos povos indígenas com quem o império colonial se confrontou mas que apagou dominou ou exterminou onde está o lugar público de quem não está na memória pode a cultura sublinhar dar voz confrontar deve parece parece mesmo que sim pode a cultura ajudar a construir cidade o território a partir destas vozes múltiplas e diversas obviamente os territórios criativos são aqueles que constroem estes lugares de encontro e de confronto com a memória são profundamente democráticos por natureza eu diria até talvez mais democráticos do que a própria democracia porque não dão apenas voz mas empoderam voz territórios criativos apontam também caminhos sustentabilidade cruzam corpos cruzam saberes práticas tantas vezes ausentes da arena mais visível as práticas que o Mário Lúcio também falava a iniciativa da Comissão Europeia mais recente a New European Bauhaus por exemplo que procura cruzar saberes de diferentes disciplinas das artes da arquitetura da engenharia do urbanismo do design parece um passo nesse sentido mas também aí faltam muitos outros saberes os que ainda não têm lugar no espaço público a representatividade é claramente um aspecto essencial dos territórios criativos não basta ser não basta sinalizar é preciso ser agente com voz e citando a Jamila Ribeiro a propósito do contexto da mulher negra no Brasil 2 ela escreveu a representatividade é importante porque não basta ser mulher e mulher negra mas tem que estar comprometida com as questões o espaço público agora digo eu o espaço público deve possibilitar precisamente esse compromisso por isso importa perguntar quão plural e diversa é a cena cultural em Aveiro que questões verdadeiramente de ruptura problemas sociais desafios societais são objeto de construção ideal criativo em Aveiro quanto da agenda pública das políticas públicas é determinada ou pelo menos influenciada pela cultura e pela criatividade são muitas as perguntas que podem encontrar pistas de resposta neste processo que conduz à candidatura à capital europeia da cultura ou a algo que preferiria hoje para ser verdadeiramente coerente chamar capital europeia das culturas o espaço público enquanto representatividade é assim fundamental a ausência de representatividade é a minha segunda ameaça aos territórios criativos para terminar a territorialização da criatividade é o terceiro aspecto fundamental a territorialização amarra a criação e a cultura às particularidades de um território específico desterritorializar a criatividade é óbvia terceira ameaça aliás como dizia no início esta parece ser precisamente a doença que padecem as teorias das classes criativas é o foco na classe e não no território a criatividade não pode estar arrancada da terra como o Lira dizia assim em síntese o espaço público representativo empoderador e territorializado é condição fundamental para se constituir em aquilo que hoje aqui estamos a designar territórios criativos se concordarmos com uma das definições mais comuns para urbanistas não para nós do que é espaço público e cito um local aberto acessível fora do controle de um indivíduo ou de um grupo multifuncional e mutável fim de citação rapidamente entendemos quais são as consequências programáticas desta afirmação a criatividade precisa destes espaços e os territórios precisam de espaços de diálogo criativo a crente que ser de um espaço público multifuncional este pode ser entendido de diversas formas espaço público como memória onde se traduz a identidade e a história de um território como o Luanba Moinga aqui nos sugeria espaço público como imaginação o lugar onde se podem construir futuros e respostas coletivas e o espaço público como diálogo essencialmente como diálogo precisamente o lugar de confronto de troca de negociação de partilha de cooperação dentro das comunidades memória imaginação e diálogo são ouvimos sempre dizer os ingredientes da criatividade são ingredientes também do ativismo criativo sabemos que a criação surge do confronto com o outro com o outro do outro com o lugar e este confronto precisa dessa arena e um território que assuma o espaço público como programa de políticas públicas espaço público físico as ruas as praças os museus os edifícios públicos os parques mas também o espaço público e material os seminários os fóruns as academias as associações os diálogos integradores as comunidades claro que para assumir este programa não importa responder a várias perguntas que já fui deixando ao longo da intervenção quem está e quem não está no espaço público quem tem acesso ao espaço público quem dá acesso ao espaço público estes quens estas perguntas todas abrem portas para os porquês que são as perguntas mais difíceis porque não está a mulher presente no espaço público o que afasta o corpo negro da representação na cidade os mais velhos e as crianças não são chamados a construir uma cidade onde lhes seja mais fácil viver porquê o que torna o conhecimento e as práticas tradicionais distantes das políticas públicas a entrada da natureza do planeta das formas de ser comunidade no espaço público é legitimada por quem e porquê quão democrática é a mesma cultura são muitas as perguntas termino não com respostas mas com um programa a cultura é verbo como sugere o Mário Lúcio e as práticas culturais são expressão verdadeiramente de diversidade de memória e de construção de futuro são elas fruto também de biodiversidade de geodiversidade de identidades diversas são lugar de construção coletiva de alternativas de governança de expressões de epistemologias diversas eu ia citar o Ailton Karanak mas não vou porque já foi citado e não é precisamente isso que é esperado por exemplo quando se procuram formas de atingir objetivos em aumento sustentável parece-me que sim não é precisamente isso que a cultura pode ser ser desenvolvimento sustentável a proposta programática que faço é de que precisamos de espaço público para que se constituam territórios criativos para dar à cultura e às expressões culturais o seu lugar enquanto desenvolvimento sustentável um espaço público representativo empoderador territorializado repeti propositadamente onde haja lugar para a memória para a imaginação e para o diálogo para mediar para religar e para empoderar onde seja possível responder aquelas perguntas difíceis todas sem problema nenhum isto faz-se como a capital europeia das culturas e eu julgo que esse caminho pode ser feito também à aveia muito obrigado o Felipe Teres que bela fala que bela tarde eu estou aqui completamente emocionada porque penso que se nós tivéssemos ensaiado num longo numa longa peça teatral todas essas nossas falas elas não chegariam ao que chegamos aqui eu queria dizer a todos que estão conosco que tudo isso será traduzido e vai virar portanto uma publicação digital as nossas falas todas é muito importante eu sei que já tem muita gente aí do Brasil que já está entrando e já está muito preocupado com tudo isso e querendo ter acesso a todas essas reflexões que foram feitas aqui pelos nossos palestrantes obrigada Luan obrigada Marilu obrigada ao Lira que depois mando uma mensagem para ele para agradecer agora nós eu penso que temos acho que a tempo de Hermes agora professor Felipe tem os elementos assim talvez a porta de entrada o abre de sésamo para que amanhã nós possamos realmente pensar nessas categorias que eu acho que levantamos aqui sua fala é magnífica é uma crítica corajosa há certos há certos dogmas e categorias com as quais eu às vezes me preocupo muito porque vejo algumas universidades a repetirem esses modelos de indústrias criativas sempre se utilizando do Florida ou mesmo de todos esses autores ingleses que pensaram a criatividade como uma boa forma de realizar negócios essa visão pragmática do negócio foi sempre aquela qual eu enfrentei e me opus quando fui secretária nacional da economia criativa do governo Dilma Rousseff eu acreditava que nós precisávamos exatamente de políticas públicas para criarmos esses espaços públicos esses espaços onde se pudesse pensar uma outra econômica porque também nos limitamos a uma visão economicista que nem é econômica nós somos reduzindo a nossa compreensão do econômico precisamos voltar até a visão aristotélica do economos cuidar da casa e eu acho que o planeta é essa casa que está tão mal cuidada e está tão sofrida e que nós precisamos acordar antes que a gente também entre em extinção então esse seminário nos incita a criarmos e avançarmos nessas epistemologias do sul do grande sul do sul caribeio do sul africano do sul latino-americano desse sul dos países da comunidade da CPLP todos juntos realizando aí as novas travessias e trazendo essas experiências tão importantes numa visão decolonializada numa visão realmente aberta e generosa de escuta e de diálogo que é o que o professor coloca aqui também de forma magistral muito obrigada a todos eu me sinto muito 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 realizada e com a missão cumprida de abertura do nosso seminário territórios criativos acho que agora quem está nos ouvindo e está nos vendo sabe de que territórios criativos estamos a falar como dizem os portugueses porque se eu dissesse em português no Brasil eu diria que estamos falando somos o país do gerúndio não é Mário Lúcio mas eu prefiro ser gerúndio do que ser pacífico então nós vamos continuar a falar você sabe Cláudia uma vez dois carverdianos estavam discutindo a ver quem ofendia mais o outro e a coisa galopou chegou o momento que o outro disse você é maluco e estamos falando de um país de língua materna crioulo nós começamos a aprender português aos seis anos e demoramos há um caminho para aprendermos as palavras novas e o outro muito ofendido disse para aquele que o tinha ofendido psicopata psicopata é uma palavra grave ele não conhecia e o outro pensou numa forma terrível de ofender pensou 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 e disse tu és um gerúndio nem conhecíamos a palavra achamos muito ofensivo somos o gerúndio o criouro não tem gerúndio não tem gerúndio não é? o criouro não tem gerúndio acho que o que vivemos aqui é poieses acho que criamos aqui muita muita coisa nessa fala aberta nessa fala generosa obrigada Luamba novamente obrigada Mário Lúcio muito obrigada professor Felipe Telles meu recente mais velho amigo acho que temos muito a dialogar andamos nesse momento muito precisados eu vou usar aqui o participio Mário Lúcio andamos precisados quando eu falo andamos nós brasileiros precisados de Portugal precisados de Angola de Moçambique de Cabo Verde estamos precisando de vocês precisamos trocar dialogar porque nesse momento estamos em sofrimento como disse Lira Neto é um momento estranho de êxodo é um momento de muita dor não é? mas eu ouvi do ministro Gilberto Gil no outro dia ele fez um show um espetáculo antes da pandemia na minha cidade em Fortaleza e eu depois do show fui encontrar com ele do espetáculo e disse ministro as coisas estão tão difíceis e ele disse Cláudia me olhou bem sério bem compenetrado como sabe ser também Gilberto Gil e disse o Brasil é maior do que o abismo e calou e aí eu me entendi estava tudo dito ali não? é o Brasil é maior do que o abismo e juntos vamos fazer as pontes essas pontes atlânticas muito obrigada a todos bem vindos ao seminário Territórios Criativos boa tarde encontramos então a partir das 10 da manhã horário português então os brasileiros que acordem cedo obrigada Luanda obrigada a todos obrigada a todos Obrigado.